Ela pagando promessa. Já vai, Malu. Preparada para a piscina? São 2h47 da manhã e relatar a minha alma não tem tampinha dentro da piscininha. Minha alma só tem a piscininha. A gente não bebe. Um trato pago. Começa a cumprida. Deixando os frios. Pantera negra. Proibido carnaval. Agora sai, sai chique. Sai chique da água. Não é pantera não, vem parar. É tão escuro. Tá parecendo uma sapa dentro da água. Tá parecendo uma sapa dentro da água.